Mas aqui para dizer que eu estou aprovando amanhã na Comissão de Direitos Humanos uma diligência pela Subcomissão dos Direitos da Infância e Adolescência para tentar acompanhar de perto, pelo menos tentar acompanhar. Já que as providências tomadas pelas autoridades, em especial neste caso pelo governador do Estado do Pará, não passam de anúncios nos jornais como foi o caso da adolescente que foi levada há menos de um mês para dentro de uma penitenciária no Pará para ser abusada sexualmente durante cinco dias. O que acontece cotidianamente e continua acontecendo, embora nós tenhamos demonstrado através das informações colhidas, de uma diligência que foi aqui, inclusive com a participação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que a situação é drástica, que é grave, mas poucas providências foram tomadas para dar exemplo de punibilidade, inclusive a agentes públicos que deveriam estar garantindo o direito de viver em liberdade, de viver em liberdade com justiça desta população infantil juvenil. Eu queria, senadora, dar como lido este requerimento que eu não cheguei nem a usar, pedindo que ele seja enviado a todas as autoridades, à Presidenta da República, à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ao Governador do Estado, ao Ministério Público, às autoridades que tomem vergonha na cara e criem mecanismos nesse país de proteger as crianças e os adolescentes. Chega de barbaridade, chega de crimes absurdos cometidos contra essa...